Música Cemento a realização da Embrapa Agropecuária Oeste e na rede ILPF, projeto sustentável, com apoio da Pocamar, cobertiva agroindustrial e patrocínios da Cearama Máquinas, Cicrede e Pantanal Peças e Implementos Agrícolas. Música Esse tipo de evento é interessante porque traz dois setores diferentes para conversar, onde cada um entende qual o seu ponto de vista e o que a gente tem, precisa fazer para juntar os dois e tirar o máximo de proveito de ambos os setores. E isso, como um evento igual a este realizado hoje, traz muita capacidade de inovação, de informações que ajudam a fomentar não só a equipe técnica, mas como um evento igual hoje, que tínhamos produtores, estudantes, pesquisadores, e isso é uma possibilidade de melhorar a questão da sustentabilidade do sistema agrícola e do sistema brasileiro como um todo. Música 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 Mas essa iniciativa da Embrapa eu achei muito importante, foi o foco principal a qual eu vi no desempenho desse evento, esse depoimento desses produtores palestrantes, vamos dizer assim. Agregou muito em termos técnicos, em termos de conhecimento e o belo trabalho que a Embrapa está fazendo da divulgação também. Hoje a integração entre a pecuária e a agricultura que está dando, melhorando os resultados e dando mais segurança de produção. Música Música Música